Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora pra mais um dia? Pois é galera, Shiba Inu hoje está deixando muita gente ali de cabelo em pé com as informações que chegam e realmente Shiba Inu há muito tempo vem fazendo com que as pessoas sonhem mas antes de passarmos para tudo isso que está acontecendo, vamos dar uma olhadinha nos números de capitalização de mercados atuais Olha só, capitalização de mercado das criptomoedas, gente, nesse momento que vocês estão observando esse vídeo está em 812 bilhões, quase 813 bilhões, uma alta de 0,38% Bitcoin sendo cotado a 16.837 dólares, com alta de 0,07% nas últimas 24 horas e caindo 3,74% nos últimos 7 dias Bitcoin aí com tendência de baixa no curto prazo Ethereum sendo cotado a 1.219 dólares, com alta de 0,45% e uma queda de 4,52% nos últimos 7 dias e BNB sendo cotado a 246 dólares, com uma queda de 0,02% nas últimas 24 horas e uma queda de 6,57% nos últimos 7 dias BNB tentando se segurar junto a Binance, corretor de criptomoedas, que passa ali por situações que não são nada fáceis Isso mesmo, meu amigo Mas olha só, gente, o que está dando ali realmente de notícia e o que está dando o que falar é a nossa querida Shiba Inu, que hoje é a 15ª maior criptomoedas em termos de capitalização de mercado deste mundo criptomoedas, olha só, gente, capitalização de mercado da nossa querida Shiba Inu Token SHIB em 4.564.000.000 de dólares Você vê que Shiba Inu nas últimas 24 horas teve volume de negociações de 100.420.037.16% de aumento E olha só, galera, vamos dar uma olhadinha nisso aqui Você vê que o topo da nossa querida Shiba Inu, o topo de SHIB, foi ali por volta do dia 27 de 10 de 2021 Quando chegamos em 0.407924, para que nós vejamos algo Olha só o quanto que Shiba Inu já perdeu desde aquela época até agora Vamos pegar aqui os números novamente Para que vocês tenham ideia do quanto Shiba Inu já descapitalizou ali, do quanto Shiba Inu já desvalorizou 0.407924, olha só, 0.12347924 e diminuiu Bora pegar a cotação de hoje, 0.508312 0.1234508312 Shiba Inu perde 89% ali, né, desde o seu último topo, né, do seu topo histórico ali Mas olha só, gente, notícias vão chegando a respeito de Shiba Inu, né, meta versus Shiba Inu Shibarium pode chegar a qualquer momento E isso ali está movimentando toda a comunidade Pois a comunidade ali de Shiba Inu espera que com o lançamento de Shiba Inu O Shiba Inu possa ter uma valorização intensa, né, isso é o que é esperado Mas que não é garantido, né, então o pessoal aí está esperando que Shiba Inu possa valorizar Pois sabemos que este criptoativo, desde o seu lançamento, né, até o seu topo Conseguiu trazer ali uma boa capitalização, né, digamos ali, uma boa valorização para aquelas pessoas que acreditaram Então eles já estão anunciando Inclusive eles estão com alguns contratos aqui para serem assinados, né, gente, por usuários ali para envio de materiais, né Algo assim ainda meio, digamos ali, não vou colocar sombrio, mas que traz ali, né, algumas perguntas Será que Shiba Inu é algo tão grande? Porque, olha só, gente, ao assinar este comunicado, garanto e declaro que sou proprietário do direito autorais dos materiais E que tenho pleno direito e autoridade para celebrar este contrato E nenhuma aprovação ou licença necessária de qualquer outra parte para conceder o uso dos materiais de Shiba Inu Olha só, gente, você vê ali que eles estão criando algo muito grande, né, de Shiba Inu ali, né E isso ali pode, digamos ali, significar que Shiba Inu é algo maior do que nós pensamos, né Fica aí no campo da especulação Mas quando um criptoativo, né, como Shiba Inu, que começou lá do nada, do zero, não tinha nem site, era só uma paginazinha E hoje você já vê aqui, né, uma remodelada ali gigantesca dentro do site Shiba Inu Onde eles apresentam aqui os stakes, NFTs, né, a respeito do DogDAO ali Você tem ali a swap de Shiba Inu e já estamos aqui, né, prestes a lançar a Shiba Inu camada 2 Será que algo está para acontecer com Shiba Inu? Porque, vocês sabem, né, esse criptoativo ali conseguiu trazer muita valorização no passado Será que vai repetir a dose? Mas a verdade é que estamos muito próximos ali do lançamento da Shiba Inu segundo seus desenvolvedores E outra coisa que está fazendo muito sucesso, gente, não caiu hype ali Foi, foram ali, no caso, os Shibosh Shibosh continuam crescendo ali gigantescamente ali os NFTs E isso ali foi uma boa jogada para dentro do universo de Shiba Inu Mas, realmente, o Shib, no metaverso, é algo que está dando muito o que falar aí na gringa O pessoal está realmente ali comentando muito a respeito de todos esses lançamentos ali que estão para chegar Você vê aqui dentro da página do Shiba Token, né, você tem algumas apresentações a respeito ali do Shib e o metaverso Olha só, gente Shib e o metaverso são a representação virtual de nossa história coletiva Mostrando que nossa engenhosidade e camaradagem é na forma de um lugar que todos podemos chamar de lá Estamos desenvolvendo experiências imersivas que permitirão os usuários explorar, aprender e interagir com o universo Shiba Inu De maneiras sem precedentes Olha só, nosso objetivo é fornecer aos usuários uma maneira nova e empolgante de obter renda passiva Coletar recursos do jogo, gerar recompensa e até mesmo ter seu próprio espaço para construir e gerenciar seus projetos Cara, é um projeto que está crescendo muito Algo assim que realmente vem trazendo ali, digamos ali, uma possibilidade, né, porque garantia nós não temos de nada Inclusive, podemos perder tudo, né É isso ali que nós aprendemos nesse mercado Inclusive, já tive muitas perdas, mas não deixa, digamos, de ser uma boa aposta para a minha pessoa Pelo menos é isso ali que penso em relação a Shiba Inu Vocês viram ali recentemente, né, o lançamento do Shiba Eternity, né, Shiba Inu Games Que trouxe ali aquele jogo de cartas colecionáveis para que você possa jogar e ganhar E foram incrementando cada vez mais ali, digamos ali, situações para que esse token pudesse expandir O que não está, digamos ali, contribuindo, né, para o crescimento ali de Shiba Inu no meu ponto de vista O que não está deixando que Shiba Inu valorize Seria esse inverno cripto, que vocês podem perceber que desde outubro, novembro do ano passado As criptomoedas entraram ali em uma fase de desvalorização por conta ali desse inverno Mas e aí, galera, o que vocês acham? Vocês acreditam que Shiba Inu possa realmente ali voltar a valorizar novamente assim como fez no passado? Vocês acham que todos esses projetos ali que estão sendo lançados, né Todo esse margem aí que está sendo em volta de Shiba Inu pode ser algo positivo? O que vocês acreditam? Você continua acreditando em Shiba Inu? Ou você acha que Shiba Inu já passou ali do seu tempo e não terá mais, digamos, o que fazer? Qual é o seu ponto de vista? Mas olha só, gente, Shibarium está chegando ali conforme vocês podem ver, né Já tem observação aqui dentro do próprio site deles, né Já está chegando a Shibarium E com a chegada de Shibarium podemos ter uma boa movimentação ali dentro de todo esse universo de Shiba Inu hoje E aí, galera, o que vocês acham? Porque as criptomoedas, né, digamos ali, notícias Chegam a todo momento em relação a Shibarium Muitas pessoas falam que está tudo demorado demais Mas Shiba Inu está crescendo bastante ali Pelo menos é isso que dá pra perceber aqui no site Então agora só falta realmente acontecer Para podermos ali observar Se Shiba Inu trará toda essa valorização Que é prometida ali, digamos ali, com base em tudo isso que acontece Sabemos que muitas coisas são especulações, né Muitas coisas ele giram em torno de informações, comunidade Mas aos poucos eles vão apresentando ali suas ferramentas Vamos ver, né, galera, o que se converte ali E se essa nossa aposta vira, né Se nós vendo ele conseguir É tipo a Mega da Virada, né Quase meio bilhão de reais ali Pois é, galera, e aí? Coloca nos comentários o que você acha, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, dando inscrito no canal Se inscreva no canal Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo